Olá, em nossas previsões de hoje, vamos analisar o par Euro-Libras Terlina. Nosso convidado para falarmos sobre o futuro do par é o consultor sênior de mercado cambial da Worldwide Currencies, John Hedford. Você expressou preocupação com a situação política. Isso influenciou sua previsão de 0,7750 para um mês? Com certeza, se tivermos uma ruptura da zona de 0,7875, eu acredito que os negociadores ficarão alertas por causa da política, pois os mercados imobiliários respondem à crise da zona euro, que pode causar impacto sobre nossas exportações de certa forma. O Banco da Inglaterra já recebeu sinais disso. Minha previsão de 0,7550 para os próximos três meses foi revisada para 0,7690, simplesmente porque quanto mais nos aproximamos do final do ano, mais perto ficamos das eleições gerais de maio do ano que vem. Isso poderia trazer sérias complicações por causa da influência que o partido, o KIP, pode ter em um governo de coalizão, já que eles têm experiência limitada ou nenhuma experiência em relação à adesão parlamentar. Nesse sentido, todos devem ficar alertas, porque está muito difícil prever. Você poderia nos explicar a sua previsão de 0,7690 para três meses? Minha meta de médio prazo, como mencionei anteriormente, era de 0,7550, Mas nós a revisamos para a zona de 0,7690, 0,77. Isso equivale a uma taxa de 1,30 para o par Libra-euro, que na verdade favorece os importadores do Reino Unido. Há muitas consolidações nesses níveis. Por exemplo, a taxa de 1,27, o correspondente ao nível 0,7875. Eu estou um pouco preocupado, porque a Libra parece estar sob pressão diante do dólar, certamente nas últimas 24 ou 48 horas. Normalmente, o que é bom para o dólar é bom para o Reino Unido. As políticas dos bancos centrais são coordenadas em comparação com a política do BCE, que é diferente. No longo e curto prazo, eu ainda acredito que a Libra, em todas as análises fundamentalistas, favorece o Reino Unido. No entanto, minha previsão foi revisada para 0,7690 por causa dos acontecimentos políticos que vêm com a aproximação das eleições no Reino Unido. Considerando sua estimativa de 0,7875 para 12 meses, quais são as perspectivas para o par? Eu apostaria o nível de 0,7875 em relação ao que temos agora. Honestamente, está muito longe. E eu não faço esse tipo de previsão. Dito isso, se você tivesse me perguntado há um ano, eu teria estimado um momento favorável para a Libra diante do euro. por causa da eleição e do impacto que qualquer influência do UKIP pode ter sobre o futuro governo, caso haja uma coalizão. Fica muito difícil prever. Obrigada, John. Isso encerra nossas previsões por hoje, mas continuem conectados para mais atualizações. Até mais. E aí